O início daquela campanha era nas coincidências dos nomes e no facto de os eleitores poderem querer eleger os candidatos pelos nomes. O seguro é sempre seguro. O Costa é sempre útil, ao mesmo modo assim. Sim, porque ele foi criado. Costa é... Lógico. O Arquiteto, quando o Arquiteto concluiu que ele estava pronto para o teste que se esperava de ser feito. Tanto é que o António Costa estava seguro. Não. O Zé Seguro é que estava a Costa. Olha fora da restada de chave, não? Onde é? Portanto, a festa está aí, pelo jeito. Ah, se faz isso. A festa está aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.